Tá na hora vou pensar naquilo que quero ser Eu sei bem que sou capaz de um dia vir a vencer Se eu não saber o que quero vou entrar em confusão Eu não sei ser mais um no meio da multidão Não consigo ser alguém que não tenha coração Porque eu sei o que eu quero, o que eu tenho até agora Foi aquilo que vivi, foi fazer o que sabia Com aquilo que escolhi, confundi o que queria Encontrei a solidão, nem sabia que teria de resolver a questão Porque eu sei, porque eu sei o que eu quero Porque eu sei, porque eu sei o que eu quero Finalmente me encontrei a fazer o que eu queria Foi por isto que eu lutei, era isto que eu senti E o que eu tenho até agora, foi aquilo que eu fiz Foi fazer o que eu sabia, ou aquilo que escolhi Eu não sei ser mais um no meio da multidão Não consigo ser alguém que não tenha coração Porque eu sei, porque eu sei o que eu quero O que eu quero, o que eu quero Porque eu sei, porque eu sei O que eu quero O que eu quero